Olá, boa tarde. Já estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Agricultores de 13 municípios de Pernambuco, Alagoas e Paraíba começam a receber o Garantia Safra. O pagamento será feito agora em fevereiro, seguindo o mesmo calendário dos benefícios sociais pagos pela Caixa. E por falar em agricultura, a previsão é de alta na safra de grãos de 2020. A repórter Alessandra Lago conta pra gente. O IBGE divulgou hoje as previsões da safra, que deve ser recorde e chegar a 246,7 milhões de toneladas, 2,2% acima do resultado de 2019. A estimativa é de recorde também na produção de soja, com alta de 8,7% em relação a 2019, totalizando 123,3 milhões de toneladas. Essa tendência de crescimento é confirmada também pelos resultados do quinto levantamento feito pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A estimativa do órgão é de uma produção de 251,1 milhões de toneladas, variação de 3,8% sobre a safra passada e ganho de 9,1 milhões de toneladas. Do Rio de Janeiro, Alessandra Lago, para o Governo Agora. O ministro Abraham Weintraub esteve hoje na Comissão de Educação do Senado. Ele falou sobre os projetos da pasta, como o de incentivo à leitura, a construção de escolas cívico-militares e o aumento do piso da educação básica. O ministro esclareceu os problemas ocorridos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2019. Antes de abrir o Sisu, nós já havíamos detectado aonde tinha ocorrido o problema, o que tinha ocorrido. Quando você troca os grupos, às vezes a máquina da impressora, da gráfica contratada, ela engasga. E existe um deslocamento entre o livro de provas e o gabarito em questão. Isso aconteceu com 5.974 pessoas, mas na prática, tirando os treineiros, foram 5.100 pessoas. Então, rechecamos todas as 4 milhões de provas para ter certeza que esse problema não aconteceu em mais regiões do Brasil. Não houve prejuízo a nenhum participante. Fomos ao TCU e explicamos a situação. O TCU nos permitiu fazer esse Enem que passou com a atual gráfica, mas já abrimos um novo processo de licitação para contratar uma nova gráfica para fazer o Enem desse ano. A gente fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Tchau.